O alerta de chuva moderada foi emitido após aviso do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Segundo o monitoramento da Defesa Civil, nas próximas 24 horas, é esperado um volume de cerca de 50 milímetros de chuvas na capital, sendo que 22 milímetros já foram registrados. Os cuidados devem ser redobrados, principalmente para quem mora em áreas de risco. Encaminhamos um alerta SMS para as pessoas, informando principalmente as pessoas que residem em áreas de risco, para redobrar o estado de observação, quem reside em costas, próximos a canais, porque essa chuva, se vier de uma maneira concentrada, em um curto intervalo de tempo, pode ocasionar alagamentos e algum transbordamento de canal. A Defesa tem projetos para estabilidade nas áreas de riscos na capital. Nós temos um plano de prioridades com relação à eliminação de risco. Então, nós temos um cronograma, por exemplo, de fazer uma obra de contenção de encostas por ano em nossa cidade. Em caso de emergência, a população pode ligar para o 199.